A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma placa de pare chama a atenção na esquina da rua Otacílio Viegas com a rua João Ataliba Wolf, por estar envolvida por uma árvore. A atual situação da placa é curiosa, pois segundo informações a placa foi instalada antes da árvore crescer no local. E ao que se vê, os galhos da árvore nasceram perfeitamente em volta da sinalização, como se a placa fizesse parte da planta. Além de curiosa, a situação passa despercebida por motoristas que trafegam na região. Música Música Música